Estamos aqui na companhia do querido Mohamed Raffour, mais uma vez, acompanhando a tua trajetória artística, sensação rica no nosso coração. O que você fala de como é que foi o amadurecimento desses personagens de fora do Rio de Janeiro, Otávio Guilherme, e como você chegou a sua super função? Bom, esse espetáculo estreou dois anos atrás com o Cláudio Niz protagonizando, sofando o Cláudio Niz, com esse elenco maravilhoso. Ele não pôde fazer essa temporada, eu ia fazer um outro espetáculo, mas por conta das gravações do Reis, que eu estou falando agora, eu não teria condição de ter uma agenda de três meses. Me ligaram para fazer esse espetáculo por um mês aqui no Capacabana Palace. E aí eu olhei e falei, eu beijo na boca da Sueli Franco, falei, eu vou fazer. Não, porque a Sueli Franco é uma força da natureza, se você vier, se impressionar com ela, é uma atriz estupenda. A Vanessa Gerbelli, esse coletivo maravilhoso. E eu acho que o espetáculo traça um painel da sociedade carioca e, sobretudo, um momento da história do Brasil, onde foi fundamental para a Copacabana, para o Rio de Janeiro e para todos que estão vendo o turismo internacional para o Brasil. Então, eu vi o Otávio Guilherme, esse visionário apaixonado. Eu mirei em dois pontos, a paixão dele pela mulher e a paixão dele pelo Capacabana Palace. E daí eu trouxe, tentei imprimir a força e o sonho, porque eu acho que o visionário tem isso, né? A gente tem que, ele vê a lei, ele olha para esse deserto, esse areal e fala, vamos construir o Capacabana Palace. Apesar de todos os obstáculos. Exatamente, isso dá a trajetória da diversidade, ou seja, a diversidade constrói essa história épica desse hotel que comemora agora 100 anos, né? E você atualmente, na TV aberta, na Globo, o Isaías de Rens da Vida. O Isaías, que é outro personagem que eu agradeço, é delicioso. Ele, você demora a entender o Isaías, ele tem essa coisa de ser goiano, de compositor, eu sou apaixonado por música, você sabe bem disso. Então, me dá a oportunidade de estar lá compondo, tocando e falando desse homem do interior, né? E também falando de sonho, falando de música, falando de empoderamento feminino, falando do feminejo, que é esse movimento que Marília Mendonça tanto trouxe. Então, eu acho que também é uma série muito solar e que eu acho que coloca o sertanejo, né? Sobretudo aquele que faz, aquele que constrói o sertanejo, mais próximo do público, só escuta os músicos mais distantes, né? E a carreira musical, você também é um cantor do primeiro, né? Ah, eu fiz um show recentemente num evento maravilhoso sobre gastronomia e eu adoro. Eu tenho minha banda, mas é difícil conciliar porque, graças a Deus, a gente não para. Quando não para, a gente tem que tentar encaixar um evento no outro. Quando dá tudo certo, os filhos reclamam, pai, tô com saudade, você tá muito fora de casa. Então, é isso, a gente vai tentando se equilibrar sem deixar os pratos caírem. Isso aí. Olha, muito sucesso, sempre. Obrigado, eu agradeço a vocês. E obrigado a vocês pelo carinho, obrigado a vocês por sempre estar incentivando a cultura. Isso está prestigiando a todos nós. A gente passou por anos muito difíceis, pandemia, enfim, um governo muito difícil também pra todos nós. E agora com esse horizonte do Ministério da Cultura e, sobretudo, vocês que são agentes da cultura. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço e o meu respeito. Obrigado, de coração. Valeu, filha. Tchau, tchau, gente.